Ainda em São Vicente, o presidente da Associação Agropecuária Madeiral Calhau expressou a preocupação com os desafios enfrentados pelos agricultores após a forte chuva que atingiu a ilha em setembro de 2022. Agricultores da zona do Calhau em São Vicente enfrentam ainda desafios após chuvas do ano passado. Este responsável destacou os problemas de manutenção nas ribeiras e estradas que ainda persistem, além da falta de reparos nas infraestruturas da zona de Calhau. Relembra que no dia 6 de setembro de 2022, a ilha de São Vicente foi surpreendida por uma forte chuva acompanhada de trovoadas, marcando a primeira ocorrência das chuvas intensas na região, semelhante a outras partes do país. Realizou que o impacto desse evento climático tem sido sentido especialmente pelos agricultores locais que enfrentam uma série de desafios para retornar suas atividades. Fez saber o presidente da Associação Agropecuária que os agricultores da região não têm a oportunidade de descansar durante a época baixa, já que precisam produzir constantemente. No entanto, o calor e as condições insuficientes têm afetado a produção agrícola a usar parcelas de terra de forma parcial. Apesar de algumas pessoas ainda estarem dispostas a trabalhar na agricultura, aponta que a natureza intermitente do trabalho devido aos altos e baixos na produção dificulta a obtenção de mão de obra efetiva. Adiantando também que a cultura do sequeiro é praticada por poucos, enquanto a maioria adota a cultura de regadio com sistema gota-gota. No entanto, a forte chuva do ano passado trouxe problemas adicionais, como a falta de manutenção nas ribeiras e as estradas responsáveis por conduzir a água das chuvas.